Eu sou a pessoa, até o João, seus pais, sua mãe, seu avô. Eu vou te fazer de verdade lá. Grame, você tá bem? Não. Você tá bêbado? Ele tá. Eu já estou aqui. Eu também. Sai fora, ô. Caralho, você tem um cara de um bom aqui. Olha, é.